E aí rapaziada, El Paraguai aqui E hoje rapaziada, vim falar aqui com vocês sobre o banner do Stain Que o banner do Stain tá chegando aí, que vai ser amanhã, já foi anunciado aqui no jogo Inclusive também já postaram no Twitter deles, que vai ser o Stain, o próximo banner vai ser amanhã, dia 7 Que vai ser lançado ele aqui no jogo Então cara, já tem aqui ele tudo bonitinho mano, ele tá aqui ó, novo personagem É o Stain que vai ser lançado, não vai ser o Dab Mas eu creio que o Dab também vai ser lançado depois do Stain, só não sei se vai ser em seguida Mas o Dab com certeza vai vir uma hora, só não sei se vai demorar muito pra ele vir Talvez seja próximo mês, quem sabe tenha sido assim a ordem, um personagem por mês né Eu acho que o Aizal foi uma exceção, porque o Aizal já tava dentro do jogo Então só fizeram com ele como banner né, que não tinha o banner dele ainda Então agora tá o Stain aqui, vai ser lançado amanhã, vai ficar até o dia 21 aqui, o Stain Eu não sei se é um personagem muito bom, na verdade eu acho que ele é bom sim Eu acho que é um personagem muito bom, mas eu creio que deve ter personagens melhores que ele Porque pelo que falaram né, lá na China, o Stain ele não é tão forte como o Aizal por exemplo O Aizal é melhor que o Stain, mas nunca se sabe né, porque quando veio o Endeavor O Endeavor veio nerfado, então vai que eles colocam o Stain aqui bufado Nunca se sabe como é que eles querem fazer aqui no Global Meta né Então mano, nunca se sabe cara, mas eu tô aqui com meus tiros aqui mano Meu pitch aqui já tá já com 83 barra 100, então meu Stain já tá garantido aqui na minha conta Tem uns 60 tiros aqui, 60 tickets, então cara, quando eu lançar amanhã Vou tacar aqui 17 tickets e já pego ele garantidamente Aí eu acho que o resto dos tickets eu vou guardar, creio eu Tô começando a juntar moeda também na minha continha, já tô já com 3k e 700 aqui Comecei a juntar agora No menos que eu não gastei nesse banner do Aizal, eu não gastei, por isso que comecei a juntar moeda Então peguei quase 4k de moeda aqui né Aí outra coisa rapaziada, como teve essa atualização né, de agora, de hoje Também colocaram um tiro grátis ao dia Então achei isso da hora E o tiro conta aqui também mano, tipo assim, se você dá um tiro aqui grátis Ele vai contar aqui também, digamos que tá 13 barra 100 aqui Se eu dar o tiro grátis do dia, vai pra 14 barra 100 Então tá contando aqui também, saca? Então achei isso muito da hora, muito da hora mesmo Talvez vocês achem isso meio meme, tipo, ah só um tiro por dia de graça Mas tipo assim, se você for juntando o cara Dá uma quantia boa, tipo um mês aí, 30 dias mano Você vai ganhar 30 tiros de graça, entendeu? Se você logar todo dia e jogar direitinho Então todos os dias, às 9 horas da manhã Você pode dar um tiro de graça aqui no boné normal Boné padrão aqui do azul Não é do limitado, do roxo né E eles só colocaram o dos personagens né Não colocaram o das cartas Eu achei que poderia colocar o das cartas também Pra ter um tiro grátis todos os dias Mas não colocaram, mas tudo bem né Não vamos reclamar muito Mas eu queria também que tivesse um tiro grátis aqui das cartas Seria bem da hora também Porque as cartas é uma das coisas que a gente precisa muito nos personagens E não é todo mundo que tem cartas boas Não é todo mundo que consegue né Então seria da hora também eles colocarem um tiro grátis todos os dias nas cartas Mas provavelmente não teve, foi só nos personagens mesmo Mas tá bom cara Colocaram aí um tiro grátis todos os dias Melhor que nada Bom e como eu tava falando aqui do Sten né O Sten já tá aqui já na página dos heróis Ele já tá aqui inclusive ó O design dele tá bem da hora Calma que eu fiquei no Bakugou aqui sem querer Tá aqui o Sten Olha só a animaçãozinha dele Tá bem da hora, tá bem bonito o personagem Inclusive tá aqui a individualidade dele né Que é do sangramento lá e tal Que ele paralisa os caras né Que eu tô ligado lá no anime De acordo com o tipo sanguíneo da pessoa Então eu não sei na verdade como é que funciona o Sten Porque eu não vi a gameplay dele ainda Mas eu sei que ele é um personagem bem da hora Eu sei que ele vai causar sangramento nos caras Com certeza ele causa sangramento né Não sei se ele deve ter uma parada de paralisar os caras e tal Como no anime que ele paralisa né De acordo com o tipo sanguíneo Mas eu creio que ele vai ser um personagem muito bom Ele vai ser um personagem tipo S Ele vai ser um personagem rápido de speed Então já tá ligado né mano O chipzinho aqui tem que ter speed nele Então ele vai ser um personagem rápido Assim como Aizawa Como Tokoyami Como Midoriya Então mais um S aqui no jogo Eu creio que ele vai ser muito rápido Mesmo as skills dele eu acho né Eu acho que ele é bem rapidão Ainda mais pra ele ser S O banner do Sten deve ser do mesmo estilo Do Aizawa Do Andy Evo Vai ter aquele eventinho aqui De especial gift De você gastar os tickets e ganhar as recompensas O básico do básico né Também vai ter a missãozinha dele De você fazer aqui tal No tutorial Ganhar as moedinhas lá E também vai ter o evento das cartas dele Com certeza né Quando eu lançar Não tem aqui dizendo Mas quando eu lanço o personagem no banner Sempre tem as cartas também junto Lanço o personagem e as cartas dele junto Inclusive também rapaziada Parece que já tá dropando Já no Night Ops Eu peguei aqui no Night Ops Que eu tava hoje farmando chips né Eu já peguei já um chip do Sten Ou seja Ele já tá aqui já na lista do personagem Já tá dropando o chip dele Vou até mostrar aqui pra vocês Cadê o chip Aqui não tô ajeitando meus chips Porque tá meio meme Porque é uma conta nova Então tem que ajeitar tudo bonitinho ainda Tem que farmar e tal Mas tem um chip aqui do Sten Tá aqui o chip do Sten Tá aqui o chip Eu peguei um deles 5 estrelas Então já tá começando a vir já o chip do Sten Então já tá praticamente incluso no jogo Já tá incluso no jogo Vai só chegar o banner dele amanhã E aí quem tiver ticket vai gastar Vai pegar ele E os chips dele já tão vindo aqui hoje Já tá dropando e tal Então é uma coisa bem da hora também Antes do personagem já ter o banner Já tá dropando o chip do Night Ops Achei isso da hora Eu não conheço muito da mecânica do personagem ainda Só vou saber quando chegar Mas eu creio que deve ser um personagem muito bom o Sten Querendo ou não Deve ser um personagem muito bom Mas pelo que eu sei né Ele não é melhor que o Aizal O Aizal é melhor que ele A não ser que buffem ele quando chegar Pra ele ficar bem melhor né Mas ele já é um personagem bom Então Eu acho que quem pegar ele Talvez não se arrependa Porque ele é um personagem bom Querendo ou não Eu creio que quando o Dabi lançar O Dabi vai ser um dos melhores personagens Eu acho né Ele tá em servidor de testes Mas eu acho que quando ele lançar Tanto na China quanto no global Eu acho que ele vai ser um dos personagens mais fortes do jogo Eu acho que ele vai ser incrível Eu acho né Pro personagem ser Dabi assim Chamas azuis e tal Vídeo do Endeavor Então Ser um vilão também Então eu acho que ele vai ser um personagem muito foda Quando eu lançar o Dabi E eu creio que Mano O Dabi Como vocês estão ligados Ele já tá aparecendo aqui no festival Quando você vai fazer aqui Tal Esse eventinho aqui mano De memória Digamos assim Memória não Pra tirar as peças do personagem né Não sei como é que se chama Mas já tá aparecendo ele aqui Saca Quando aparecem as imagens de todos os personagens Já tá aparecendo ele Então ele já tá incluso no jogo Em servidor de testes Do Dabi Então também depois do Stain né Qualquer momento pode vir ele Eu achei que o Stain ia demorar um pouco mais pra vir Mas eles lançaram direto já Eu achei que ia dar um time de uma semana Pra vir o banner do Stain Mas não Eles não quiseram dar time não Eles foram direto lançando o banner do Stain Mas eu acho que como agora lançou o seguidor do Stain Eu queria que pra lançar o novo personagem Que eu acho que seja o Dabi né Um personagem de banner Eu acho que vai ser ele Ou então o Shigaraki Também tem o Shigaraki né Rapaziada Também tem o Shigaraki Pode ser lançado Esqueci do Shigaraki Mas também tem ele Então eu acho que depois do Stain Cara Não vai vir um personagem novo direto Eu acho Eu acho que eles vão fazer isso Eu acho que depois do Stain Eles vão dar um time de Um ou duas semanas Pra depois lançar o novo personagem no jogo Eu acredito Mas também nunca se sabe Podem fazer do mesmo jeito E lançar direto Mas eu sei que do All Might pro End Evil Teve um time eu acho que de uma semana Pra poder lançar do End Evil né Primeiro chegou o All Might Eu acho que passou uma semana Depois que acabou Depois que lançaram o End Evil Então pode ser que seja do mesmo jeito Pra lançar o novo personagem Seja o Shigaraki Ou seja o Dabi Mas então eu acho que é isso rapaziada A minha continha aqui tá no 142 A continha tá bem da hora Soft play aqui Peguei o Aizal na minha conta Sem ser pelo banner Peguei pelo evento Então só sucesso Eu não gastei no banner do Aizal né Tô aqui com Como eu falei Tô com o pit de 83 barra 100 Então quando o Stain chegar amanhã Cara Vou logo pegar ele Só sucesso Ele vai tá na minha conta E só Dabi que Dabi Então acho que é isso rapaziada Se você gostou do vídeo aí Deixe seu like Sabe no canal Tamo junto Falou E é nóis